Oi minhas bolinhas de chuva, bora iniciar o nosso vlog de hoje mostrando um presente lindo que eu ganhei da mana esse jogo de tapete de cozinha com três peças, gente, tem uma grandona e duas pequenas, né? e é antiderrapante e vou dizer pra vocês que Deus ele realiza sonhos, né? os desejos dos nossos corações, porque eu tava doida pra ter um tapete assim, que ele é tipo carpete, sabe? e o dinheirinho no bolso não tava dando, mas o Senhor usou a minha irmã pra me abençoar então é pra nós glorificar de pé, né? agradecer ao Senhor, porque ele cuida dos mínimos detalhes e ele atende o desejo dos nossos corações, mas eu tenho que também pedir a Deus pra que ele abençoe cada dia mais a minha irmã porque ela é uma pessoa que, ela não é egoísta, ela é realmente generosa, tem um coração imenso, grande então que Deus te abençoe, Tata, te amo muito, viu? e eu amei o meu presente, eu não vejo a hora de estar usando ele então eu quero ver agora, gente, se eu consigo dar um jeito aqui em casa porque a minha casa tá de ponta cabeça, sabe? tudo que é cômodo, de ponta cabeça, tá assim então eu vou ver se eu consigo colocar tudo em ordem aí se der, eu vou lavar minha cozinha, vou esfregar aquele chão quero colocar meu tapete, quero colocar meus paninhos lembra que eu comprei uma... como que chama? um caminho de mesa pra colocar em cima do balcão, tudo bonitinho então eu quero dar aquela caprichada então vamos ver se vai dar tempo, eu espero que sim vamos deixar o vlog rolar aqui, porque eu creio que eu vou conseguir colocar tudo em ordem antes que eu me esqueça, eu tirei minha cortina pra tá lavando já lavei ela, tá limpinha ali no varal, já vou mostrar pra vocês e eu tenho que limpar, sabe gente? esse varão tá bem cheio de gordura mas por incrível que pareça, na parte de baixo da minha cortina não pega gordura, só ali em cima por conta do vapor que sobe do fogão aí vai indo pra lá, né? e vai pegando naquela parte então antes de eu colocar minha cortininha, eu tenho que tá lavando e limpando isso aqui e aqui, ó tem um monte de roupa pano de prato ali, ó, cheinho de pano de prato aqui tem caminho de mesa limpinho também tem toalha de mesa tem a minha cortina que eu já lavei, que tá ali limpinha tem lençol tem paninho de chão pra lá, pano de limpezinha pra lá também tudo separadinho aqui algumas roupinhas brancas né? então tem muita roupinha aqui e hoje o tempo tá ajudando glória a Deus tá um solzinho bem gostoso então isso aqui logo, logo já tá sequinho e o cheiro, gente, de limpeza tá aqui no ar então, o que eu vou fazer agora? agora eu vou ralar o coco pra mim poder conseguir colocar tudo em ordem, né? então vamos que vamos, gente eu vou começar aqui pelo meu banheiro eu estou com um desinfeitante concentrado aqui que eu comprei pra estar experimentando mesmo pra ver como que é já usei um pouquinho aqui super gostei mas agora eu vou fazer aquela misturinha de álcool com desinfeitante um pouco de água e vou dar aquela boa limpada aqui no meu banheiro apesar que ele foi lavado agora é só manutenção, tá certo? então eu vou virar a câmera aqui e vamos fazer essa misturinha aqui mágica vamos lá olha, não tem uma proporção tão certa que eu vou colocar aqui não vou colocando a olho se vocês tiverem o álcool 70% é melhor do que esse daqui que eu estou usando de 46, tá? porque o 70% ele traz mais eficaz na matação de bactéria esses tipos de coisa, tá bom? já foi comprovado isso cientificamente então eu coloquei aqui e a minha pia aqui essa daqui eu vou ensabuar porque aqui eu sempre lavo porque não tem não tem o que fazer não agora eu vou completar com água aqui e já tá pronto e já tá pronto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto